Me dá Camila Rodrigues agora ao vivo aqui no Balanço Geral, um homem foi flagrado saindo de um veículo completamente pelado. Como assim, Camila? Conta aí pra gente. Depois de assaltar um veículo, depois de roubar um veículo, assaltar as vítimas, tudo isso aconteceu em Anápolis. Tudo começou às 8 horas da manhã na Vila Jayara, em Anápolis, no último sábado, dia das crianças, inclusive. Esse homem chegou e abordou essa vítima, um homem de 55 anos, que estava com a filha, os dois já dentro do carro, preparando pra sair ali, eles iam pra uma comemoração. Esse homem, então, esse criminoso, que tem 47 anos, chegou, anunciou o assalto e pediu pra que eles descessem do veículo. A menina desceu, a filha da vítima desceu, mas a vítima, Luarez, esse homem de 55 anos, resistiu àquela abordagem e disse que não sairia. Os dois entraram em luta corporal, o criminoso conseguiu tirar a vítima de dentro do carro e saiu em disparada com esse carro, inclusive arrastando a vítima por alguns metros. Logo depois, a gente tem os registros de câmeras de segurança. Ele perde o controle da direção desse carro, sobe na calçada de um dos lados da via, depois atravessa toda a rua e acaba colidindo. É bem forte mesmo, ele está em alta velocidade contra parte do muro e parte do portão de uma casa. Ele tenta ligar ali o veículo novamente, mas ele não consegue, Luarez, então ele quebra os dois vidros das portas, né, dianteiras, ali pra tentar sair do veículo. Ele quebra uma, tenta abrir ali a porta, não consegue, a porta tá travada. Depois ele quebra o outro vidro, isso tudo com o pé. Quebra o outro vidro também, tenta sair pela porta, mas a porta ainda tá travada, quando então ele decide sair pela janela mesmo, né, de ponta cabeça. A gente tem, inclusive, essas imagens que mostram esse momento. E assim que ele sai, Luarez, a gente consegue perceber que ele está totalmente nu, sem qualquer roupa. Ele sai correndo pelas ruas, a polícia militar foi acionada, né, pela vítima que teve o carro levado. E a polícia então começou a fazer ali uma... tentar identificar esse homem, tentar localizar, né, uma varredura ali na região. E acabou localizando esse homem ainda na Vila Jaiara, só que já vestido. O que a polícia constatou, né, a polícia ali conversando com alguns comerciantes da região. Que ele foi andando pelado pelas vias e as pessoas foram tendo dó dele, achando que era um andarilho, uma pessoa em situação de rua. Então algumas pessoas deram roupas, comida, inclusive, água pra esse homem. Ele tava andando tranquilamente na rua, foi abordado e foi preso e foi levado então pra delegacia. Luarez, uma coisa que chama bastante atenção é que no dia anterior, na sexta-feira, ele já tinha colocado terror na cidade também, em outro ponto. Na noite de sexta, ele foi até uma lanchonete, pediu um isqueiro e também uma lata de cerveja e saiu correndo, sem pagar. O pessoal da lanchonete acionou a polícia militar, que foi atrás dele, encontrou ele e ele resistiu à prisão e ainda arremessou a lata de cerveja na cara do policial militar que estava fazendo a abordagem. A polícia o prendeu, levou ele pra delegacia, mas ele foi solto. E aí no sábado cometeu todos esses crimes aí que a gente já viu nas imagens. Luarez, eu volto com você. É, aquela coisa que eu falei da audiência de custódia. Agora eu não entendi, Camila, ele roubou essa caminhonete, ele já estava pelado ou será que ele se despiu dentro do carro? Então, esse é um questionamento que eu tô tentando fazer aqui com o delegado que fez nessa segunda ocorrência. Por quê? Ainda não ficou relatado ali no boletim se ele fez a abordagem a esse homem de 55 anos e a filha dele de 31 já sem roupa. Então, a gente não sabe se na abordagem ele estava sem roupa ou se ele tirou a roupa ali durante o caminho que ele foi fazendo com o carro. E olha o momento que ele sai, Elias, quando ele sai, tem uma mulher ali no meio da rua, ela sai correndo. Aí tem um homem que saiu lá, olha aí. Aí, de repente, o camarada sai da caminhonete, né? Olha, Gi, saiu pela janela, ele nem conseguiu abrir direito a porta ali, ó. Saiu pela janela, já peladão ali, ó. Conseguiu sair passando duas pessoas na moto. Aí tem um casal lá na frente, próximo à calçada. E ele deu uma de ponta, né? Ele deu uma de ponta aí no chão, aí. Aí, 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 aí. Deu uma de ponta pela janela, meu Deus. Aí ele sai pelado, vai lá pela rua, tem uma mulher lá no meio da rua. Ela volta correndo onde estava o homem lá, sem camisa na frente. E aí ficou caminhando aí. Que coisa esquisita isso aí, né? Realmente é um negócio assustador isso aí. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações.